Eu sou a Polícia Rural, Social, Coordenadora. A Imater, desde sua criação, trabalha com as mulheres e entende a sua importância. Por isso, busca colaborar para a eliminação da discriminação entre os gêneros, trabalhar a equidade de oportunidades e de pessoas que vivem no meio rural, proporcionando a inclusão econômica, social e política dessas mulheres, através do fortalecimento das suas organizações e também do apoio a certas oportunidades de trabalho e renda. Buscando sempre a melhoriação da qualidade de vida da mulher rural e também o exercício da cidadania. Nesse contexto que nós nos encontramos hoje, precisamos de um debate que protege um pouco do que cada uma das mulheres está sentindo no seu dia a dia. E para conversarmos sobre isso, temos hoje conosco quatro mulheres que são exemplos de força, garra e determinação do espaço. Como gerou credora, a delegada de polícia, a doutora Nadine Agriar de Fardes da Flor, chefe da Polícia Civil dos Estados Unidos, Lucinéia Rath Gomer, extensionista rural social do Escritório Regional de Frederico Westphalen, Deise Cristina Miller, agricultora e integrante do grupo Amizade de Novo Cabral, Rafaela Albuquerque Jacob, produtora e empreendedora rural de Estância Véia. Pessoal, o som... O som está ruim, o que vocês estão me ouvindo bem, estão com dificuldade. Bom, então, quero lembrar a todos que estaremos recebendo perguntas através do chat, e também pessoalmente para quando a doutora Nadine tem um outro compromisso depois da sua fala, nós, então, iniciaremos com ela falando, faremos algumas perguntas para a senhora, e depois, então, não podemos liberar. Pode ser assim, doutora Nadine? Pode ser sim, não sei se estou no... Agora não está dando para ter ouvido. Pode ser. Estão me ouvindo, não? Agora sim. Fico à disposição. Tá bom. Então, como a nossa primeira convidada delegada da polícia é a Nadine Itagreário Faresanfor, que é a chefe da polícia do Estado do Rio Grande do Sul, e muitos dos outros estão com sua presença. Fica à vontade. Vamos reunião com a Nadine e o Flor. Oi? Reunião com a Nadine e o Flor. Chefe da Polícia Civil do Estado. Estou participando, né? Boa tarde. Todos me escutam. Eu estou tendo o retorno de alguns microfones que acho que estão abertos, Clarice. Eu mandei pedir o horário do Juan, vá. Por favor, reabram os seus microfones, Clarice e doutora Nadine. Ok. Acho que agora sim, né? Me escutam bem que eu já posso fazer a fala para todas. Sim. Ah, ok. Então, primeiramente, agradecer à EMATER pelo convite, esse encontro virtual, embora a gente não consiga visualizar a todas, mas dizer que é um prazer em nome da Polícia Civil estar participando deste encontro, encontro que tem como tema Mulheres Agricultoras e a pandemia, dizer que pela Polícia Civil aqui, até por ser a primeira mulher chefe de polícia, estando aqui neste cargo, que é o mais alto cargo da nossa instituição, uma instituição que tem 172, 178 anos, é uma instituição que tem tantas formas, colaborar, trazer segurança à população, não só para a população da área urbana, mas muito também preocupada em relação à população da área rural. Agradecer esse espaço de interação e colocar desde já à disposição para responder quaisquer perguntas que vocês tenham a fazer para a Polícia Civil. dizer um pouco da nossa rotina, uma rotina que obviamente está diferente, uma rotina que a própria instituição e nós todos, policiais civis, tivemos que de alguma forma nos reinventar, acho que estamos todas, nos reinventando neste momento de pandemia, buscando alternativas, tanto que encontros como esses, palestras e encontros que eram presenciais, hoje estão sendo feitos à distância, nós temos tido então um cuidado bastante grande para que a segurança da população seja mantida. Eu trago aqui um pouquinho até porque acho que estamos entre mulheres, pelo que eu visualizo, pelo menos, e o encontro fala sobre mulheres agricultoras, trazer um pouquinho antes de falar desse momento de pandemia, um pouquinho da história também das mulheres dentro da Polícia Civil, que foram mulheres que ingressaram dentro da nossa instituição desde a década de... as primeiras investigadoras, depois escrivãs, inspetoras, e por fim, as delegadas de polícia em 1988, que justamente foram aceitas dentro dessa instituição porque, pelo movimento feminista, havia uma necessidade de abertura de delegacias especializadas no atendimento à mulher, então delegacias que pudessem acolher outras mulheres vítimas de violência. e costumo sempre dizer que se estou aqui hoje ocupando esse espaço, um espaço que é temporário, um espaço que a gente sabe que é passageiro como primeira mulher, é porque tantas outras mulheres guerreiras não desistiram, marcaram a posição dentro da instituição e fizeram com que a gente conseguisse, então, chegar hoje a esse mais alto posto de comando. Então, eu acho que eu falo sempre isso nas minhas falas, principalmente quando converso com outras mulheres para demonstrar como nós podemos estar em qualquer lugar, aonde a gente quiser, seja dentro de casa, cuidando dos nossos filhos, seja sendo dona de casa, seja sendo as mulheres da área rural, que é um trabalho, eu sou do interior, sou do interior de Getúlio Vargas, então eu conheço muito bem, tive avô e avó sempre dentro desse meio da agricultura, então eu conheço o que as mulheres guerreiras da área rural fazem diariamente. Então, começo dizendo isso porque nesse momento de pandemia também nos preocupou desde o início como acolher essas mulheres vítimas de violência, essa população vulnerável, que no momento de pandemia já se tinha essa expectativa que poderiam ser, então, ainda mais vulneráveis. pela dificuldade de acesso aos nossos órgãos policiais, pela dificuldade muitas vezes de estarem convivendo também com os próprios agressores dentro de casa e não podendo sair. Então, a Polícia Civil como um todo se reinventou nesta área, para esse grupo vulnerável, primeiramente abrindo então a possibilidade de registros de ocorrências policiais através de uma plataforma, a nossa delegacia online. Nós não tínhamos até esse momento de pandemia a possibilidade de registros de ocorrências de violência contra a mulher na plataforma online e essa foi aberta imediatamente, menos de 24 horas colocamos à disposição. Avançamos um pouco e somos a única Polícia Civil do Brasil que tem um serviço de WhatsApp à disposição de todos e não só para violência contra a mulher, é importante que se diga. Há um WhatsApp que eu até deixo aqui já a todas e depois, por favor, divulguem melhor, que é o 051-84-4 064-0606. Esse WhatsApp é para todas as formas de denúncia, não é para chamar uma viatura, porque aí nós temos a nossa Brigada Militar que é responsável por esse policiamento ostensivo, que é responsável pelo 190 quando se precisa de uma ajuda imediata da polícia, mas esse WhatsApp e os serviços da Polícia Civil, que é uma polícia judiciária, uma polícia responsável pela investigação dos crimes depois que ocorreram, esse WhatsApp é uma nova forma de comunicação com a população. Elas podem, e aí não só as mulheres, mas todo tipo de crime pode ser denunciado para esse WhatsApp com vídeos, com áudios também, então servem para que a gente comece uma investigação. Essas denúncias também podem ser feitas no site da Polícia Civil, nós temos todo mundo que entrar no nosso site lá www.pc.rs.gov.br vai verificar que tem tanto a delegacia online como a plataforma para denúncias. Bom, acho que nesse momento de pandemia nos preocupamos, então, em relação a isso, não só, nos preparamos também, todos os indicadores de criminalidade tiveram quedas, são indicadores que a gente sabe que muito pelo esforço e comprometimento dos policiais que não saíram das ruas, que continuam tendo o seu serviço essencial, continuar prestando esse serviço de segurança pública, mas claro que também pela redução que nós tivemos nos últimos 60 dias da população circulando. Então, todos os dados estatísticos nós tivemos em queda e no último mês também o dado estatístico do crime de feminicídio, que era algo que nos preocupava muito, nós tivemos uma queda ali de 46% do número de feminicídios, porque no Brasil como um todo e no mundo como um todo, todos estão discutindo a violência contra a mulher no momento de pandemia e aqui no Estado não poderia ser diferente. Então, a gente não comemora essa queda do mês passado porque a gente sabe que tem muito trabalho ainda a ser feito. No ano passado, nós tivemos 91 mulheres no Rio Grande do Sul mortas pelos maridos, companheiros e seus próximos, os agressores, que circulam dentro das próprias famílias e dessas mulheres, nós observamos que mais de 90% delas não tinham procurado o plantão de uma delegacia, não tinham denunciado essa violência. Mais do que isso, 70% dessas mulheres morreram dentro de casa. Então, vejam a dificuldade que nós temos, nós, Estado, de perceber essa violência e de intervir nessa relação muitas vezes doentia. E mais ainda, mulheres agricultoras, eu fico pensando, e o descaso dessas mulheres que vivem na área rural, que muitas vezes não tem a internet para fazer esse registro de ocorrência, não tem talvez a possibilidade também de encaminhar denúncias pela plataforma de WhatsApp, por exemplo. Então, vejam a dificuldade, se as mulheres da cidade têm essas facilidades e mesmo assim ainda são vítimas de violência, eu fico me perguntando, imagina essas mulheres da área rural. Então, nós temos tido várias reuniões dentro da Secretaria de Segurança Pública, a própria Brigada Militar, através das suas patrulhas Maria da Penha, que fazem essa fiscalização das medidas protetivas, a Polícia Civil tem se reorganizado e todos os dias de semana que vem teremos mais uma reunião com os delegados do interior, justamente para que a gente chegue até lá e consiga visualizar. E aí não é um trabalho só da polícia, nós precisamos que seja um trabalho de toda uma rede integrada do município, da EMATER, a quem já cumprimento, aqui vejo agora o Alencar, que foi quem me ligou e convidou, então cumprimento a EMATER por essa iniciativa, uma iniciativa de abrir um canal de comunicação, porque nós precisamos chegar até as mulheres da área rural, nós precisamos que as senhoras também se organizem em grupos, em reuniões, que as policiais, sejam os agentes ou as delegadas dos seus municípios, dos municípios próximos, para estarem junto com vocês, que vocês também nos digam como é que a gente pode estreitar esse canal de comunicação para trazer, então, para dentro da polícia civil essas denúncias. Então, rapidamente, falo também que nesse momento de pandemia nós temos uma ação nacional e uma ação estadual que engajam as farmácias, então as farmácias estão também recebendo denúncias, aqui no Estado uma campanha que se chama máscara roxa, todas as mulheres que chegarem em uma farmácia e disserem preciso de máscara roxa, os profissionais que trabalharam, que trabalham dentro dessas farmácias, saberão que isso é um sinal de pedido de ajuda, porque às vezes ela está com o companheiro do lado, ela está indo comprar um remédio, mas ela está com o companheiro do lado. Outra manifestação também em campanha que nós tivemos agora nacional, que é do Conselho Nacional de Justiça, se chama sinal vermelho, a mulher não precisa nem falar, basta ela fazer um X na mão, um X vermelho com um batom ou com qualquer coisa que depois ela possa tirar e que ela mostre para um atendente da farmácia, o atendente vai cadastrar essa mulher como se estivesse pedindo um medicamento e vai encaminhar então essa denúncia para a polícia, talvez essa é uma das formas que a gente tem de inovar nesse momento de pandemia. Não sei quanto tempo eu tinha, Clarice, eu fico à disposição, fiz uma breve explanação aqui, não sei exatamente se era o que gostariam de ouvir, mas fico à disposição para responder qualquer questionamento que eu tenho aí mais uns 15 minutos, 15, 20 minutos no máximo para o próximo compromisso. Fico à disposição. Tá bem, muito obrigada, doutora Nadine. nós temos também como a senhora falou, diretora, diretor técnico da encarga, que gostaria de conversar um pouquinho e falar. Daí, se tiver alguma pergunta das mulheres, a gente faz. Eu até tinha uma pergunta para a senhora que era justamente relativo às mulheres rurais. Nós sabemos que assim como todas as mulheres na nossa sociedade passam por grandes problemas, principalmente de violência, mas não é isso. Nós, então, enquanto instituição, que estamos lá no dia a dia, gostaríamos de saber como fazer isso chegar a ter as mulheres, para que elas possam ter essa coragem de denunciar, de falar dos seus problemas. Muitas vezes elas não falam, só que nós, enquanto instituição, nos sentimos, às vezes, de mãos atadas do que realmente fazer. Isso é muito importante nós sabermos como auxiliá-las. Perfeito. É exatamente o que eu disse. Eu acho que nós precisamos estreitar mais essas relações e as parcerias e nos organizar. Eu vejo aqui em vários outros locais, até trago a minha experiência aqui, porque antes de chegar na chefia de polícia, eu estive com mais de sete anos na delegacia da mulher e eu percebia que funcionava quando a própria sociedade também se engajava nesse tipo de ação. Então, nós também precisamos que as mulheres do campo se organizem e nos digam de que forma a gente pode também chegar até elas, de que forma a gente pode, o que está faltando, o que seria interessante para que a gente pudesse, de alguma forma, estreitar todos esses laços. eu não estou tendo a visualização aqui das perguntas, não sei se as perguntas estão vindo pelo chat, estou tentando, acho que agora eu consegui colocar aqui. Se tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. O Alencar, o que está por aí? Por enquanto, por enquanto, não tem nenhuma, então eu passo agora para o nosso diretor técnico, Alencar, para conversar um pouco conosco também. Bem, primeiro dizer, doutor Nadine, da satisfação e da simbologia da tua presença nessa roda de conversa que tem. Para nós, é muito importante isso e aproxima muitas coisas que a difusão desse formato hoje de tecnologia tem nos possibilitado essa interação. Então, assim, eu te agradeço por estar participando disso. A importância e a dimensão com certeza é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. A tua, só a presença física e a tua fala transmitindo essa confiança e essa responsabilidade e até para dizer para as colegas que tu também tem origem lá do interior, Getúlio Vargas, Nadine. em materno é uma coisa estranha no teu mundo. Apesar de estar aqui em Porto Alegre já ter todo esse domínio. Então, só para trazer também essa, deixar as colegas mais à vontade. Mas eu acho que isso é fundamental na evolução da sociedade. Essa relação que está se construindo, essa aproximação, quer dizer, aproxima os de longe e daqui a pouco distancia os de perto, mas há aqueles rincões mais distantes, abandonados, muitas vezes, que só em matéria chegam e transmitindo essa confiança, que essa possibilidade liderada pela Luana, aí que a gente parabeniza por essas estratégias, leva um pouquinho mais de tranquilidade nesse momento, quer dizer, é a mão que mais próximo chega dessas pessoas que estão abandonadas, com muitas dificuldades toda a vida e nesse período mais ainda. Então, sim, nós só temos a agradecer isso. E assim, eu gostaria de insistir na questão da manifestação, que as pessoas têm que se manifestar e colocar a estrutura da EMATER para nós montar estratégias de fazer chegar essas questões relacionadas às mulheres de forma mais rápido possível, porque é impensável, na minha profissão de agrônomo, na questão de ser da área civil da polícia, é bem diferente a vida daquilo que a gente enxerga. Quer dizer, às vezes a sociedade é mais perversa do agrônomo que acha que a exceção muitas vezes é muito mais caro. Então, eu coloco a estrutura da EMATER à tua disposição, gostaria de outras participações, assim como nós inclusive tínhamos conversado naqueles eventos do Dia das Mulheres que acabaram não acontecendo, sabe? Porque a simbologia do cargo que você tem e a qualidade do serviço que você tem feito para o Rio Grande do Sul, eu gostaria de parabenizar por isso, não estou jogando, não é confete, porque eu conheço, mas assim, tem sido de extrema importância não só para as mulheres, mas para a sociedade do Rio Grande do Sul. Então, meus parabéns e a EMATER agradece do fundo do coração a tua participação e gostaríamos de contar contigo pela simbologia, quer dizer, há cinco minutos, Nadine, para nós é uma eternidade a tua fala, certo? Então, eu gostaria de deixar essas duas mensagens. Como que nós podemos te auxiliar, auxiliar a sociedade com alguma estratégia, talvez, num formato, na EMATER, começar a divulgar essas questões de uma manifestação que muitas vezes é difícil, mas nós gostaríamos de contribuir. Muito obrigado e só gostaria que tu fizesse um comentário sobre isso e como que nós poderíamos contribuir. Obrigado e um abraço. Diretor Alencar, obrigada pelo carinho, eu me sinto em casa aqui na EMATER, até porque a minha família continua no interior, então eu continuo tendo vínculo e admiro muito, quero só me colocar à disposição mesmo, acho que esse é o primeiro contato que nós estamos tendo, é uma rede que pode se formar a partir desse encontro, eu até estava conversando agora com a minha assessora aqui pedindo, com a diretora Viviane que está aqui comigo, que a gente possa repassar uma cartilha da mulher, que é uma cartilha que a gente fez e lançou nessa semana que explica como as mulheres podem registrar a sua ocorrência policial, como é que as mulheres podem acessar, então é uma cartilha explicativa de maneira, claro, virtual, que se passa, seja por WhatsApp, seja por e-mail, acho que já seria também uma boa iniciativa que se a EMATER pudesse nos ajudar a divulgar essa cartilha, esse passo a passo, claro que hoje a gente está falando em mulheres, mas eu aqui, por exemplo, vou só mostrar para vocês, não estou com a cartilha da mulher, hoje a gente lançou uma outra cartilha, que é cuidados de golpes pela internet, então nós temos visto nesse momento de pandemia toda essa cartilha são golpes que a população está sendo vítima e vítima muitas vezes não só na área na área urbana, outro dia me ligaram e disseram, olha, estou indo comprar um trator, preciso saber se nesse local que eu vou realmente existe um leilão, olha o que me perguntaram agora, dois dias atrás, se existe realmente um leilão, se eu vou lá e você é sequestrado, isso, então esse vínculo, de repente, a EMATER pode criar um canal também como a instituição, a gente pode determinar algum colega especializado, ah, eu quero um canal especializado para violência contra a mulher, a gente coloca a EMATER diretamente ligada à nossa divisão de proteção às mulheres ou às investigações criminais, nós temos as DECRABs no interior do Estado, aqui hoje o assunto é mulher, mas nós temos a questão dos abigiatos, que também nos preocupam muito, então, que também a gente pode começar a trocar informações, a Polícia Civil trabalha em cima de informações, nós precisamos saber, nós precisamos ter essa confiança da população para que a população nos chame na área rural e nos diga exatamente o que está acontecendo e aí nos dê um tempo para a gente conseguir trabalhar. Eu vejo aqui, então, só agradeço as suas palavras, diretor Alencar, não é para tudo isso, mas estou à disposição. Eu só vejo aqui uma pergunta da Fabrícia, que ela gostaria de saber se ocupar esse cargo, se eu sentia algum preconceito em relação aos homens, se eu fui bem aceita, se a gente sofre algum tipo de preconceito, enfim, e se pode contar com a minha participação em eventos, claro que sim, não só a mim, como também a participação das minhas colegas, enfim, todas as delegadas estão à disposição, claro que nesse momento a gente não está fazendo nenhuma participação presencial através da aglomeração, mas em relação à primeira pergunta, Fabrícia, preconceitos nós sentimos sempre, e isso nunca me impediu de dizer sim, eu posso, vou fazer, porque nós temos, nós mulheres, muitas vezes, e aí é uma diferença dos homens, e que bom que nós somos diferentes, porque eu disse que eu não quero uma instituição somente de mulheres, nem somente de homens, é essa diversidade que faz com que a coisa dê certo. nós somos hoje 37% de mulheres na nossa instituição, e acho que a gente faz um barulho por mais de 70%, mas enfim, somos 37%. Agora, preconceitos nós enfrentamos sempre, acho que, e digo para vocês, quando eu fui convidada pelo governador e pelo vice-governador a assumir como primeira mulher chefe de polícia, na mesma hora eu olhei para eles e disse, eu vou, confesso para vocês que na hora eu pensei, gente, eu não vou dar conta, não vou me respeitar, a gente pensa sempre assim, as mulheres, ao contrário dos homens, quando a gente vai procurar um emprego, a gente olha todos os quesitos do emprego, se a gente não preencher todos aqueles quesitos, a gente chega em casa e diz, mas eu não vou conseguir fazer isso, eu não estou preenchendo todos aqueles quesitos, e aí a gente não se joga tentando fazer, e o homem não, se o homem preencher o primeiro quesito ele vai lá e diz, muitas vezes não faz nada, não consegue, mas ele, nós temos isso também, muitas criações, isso é histórico, aí eu vou dizer, eu vou lá por casa, nós somos, eu sou mulher e tenho um irmão que é homem, nós fomos criados de maneira diferente, os meninos geralmente são criados para jogar bola, para ir para o enfrentamento, para ir, aprendendo a viver em sociedade e sobreviver, e as mulheres muitas vezes são criadas para serem aquelas que dão o suporte, que ajudam, então a gente também tem a responsabilidade por mudar o mundo nesse ponto, e aí quando me convidaram sempre, eu fui coordenadora de todas as delegacias especializadas, foi a primeira mulher presidente da associação dos delegados de polícia, que também mais dos 60 anos dentro de uma instituição que eram só homens, e quando me convidaram para concorrer, eu disse, vou lá, vou me colocar à disposição dos meus colegas, aqui quando eu cheguei na chefia de polícia, eu percebi que a novidade de ter uma mulher chefe de polícia internamente na instituição não teve tanta repercussão, porque nós já trabalhamos juntos, as minhas equipes geralmente eram formadas por homens, e a gente já tem um respeito ao que já mudou muito dentro da instituição, a novidade foi externa, quando eu comecei a virar capa de jornal e notícia por uma semana, eu cheguei em casa e disse para o meu marido, olha, o mundo ainda é muito machista, nós temos muitas ações a fazer, porque o compromisso de estar aqui para que tantas outras possam estar sentadas nessa cadeira e não sejam mais notícias, eu acho que é isso que nós, como mulheres, precisamos buscar, a gente não precisa provar que é melhor e que sabe tudo, não, nós temos que ter também se cercar de homens e de mulheres, e aqui eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha gestão dentro da Polícia Civil são 12 diretores de departamento e 6 são homens e 6 são mulheres, então é uma feliz coincidência poder contar com essa equidade e com esse equilíbrio e é por isso que dá certo, então preconceitos, nós enfrentamos todos os dias, mas a gente dá um belo sorriso, né, e diz, vou em frente, mesmo que não queira, acho que esse é o grande segredo das mulheres que conseguem galgar esses postos de comando e conseguem mudar, então a minha missão aqui é para que outras venham. Não consegui ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma pergunta, Clarissa, que eu tenha me passado aqui? A questão das redes das farmácias, aqui acabei de... Oi, Marlene. Pois não. Sou o Leovine. Até agora, você está me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Bom, até o momento não houve mais nenhuma pergunta à doutora Natíria, mas nós não sentimos muito felizes de ter a sua construção e a sua no sentido de que para as mulheres e para os nossos colegas para podermos fazer esse trabalho conjunto e lutando, então, cada vez mais essa parceria. Agradecemos também ao nosso diretor Alencar pela sua contribuição e vamos continuar dando sequência a esse trabalho que para nós é de grande importância. Nós entendemos que as mulheres precisam cada vez mais estar junto das coisas que são de sua interesse e assim nós nos sentimos também orgulhosos pela senhora porque uma mulher realmente ocupando um cargo tão importante e que tem um peso também muito grande é algo muito muito legal. Parabéns e muito obrigado a vocês para ficar disponibilidade de novo a gente vai ficar muito feliz. Que bom, eu que agradeço a participação, agradeço o Caribe e o outro que coloca mais uma vez como é para dar a minha disposição. Eu vou pedir licença que eu tenho uma outra agenda mas eu vou deixar com a Clarissa e com o diretor Alencar um e-mail também se alguém tiver qualquer pergunta qualquer dúvida um e-mail da chefia de polícia se puderem divulgar também a gente já fica à disposição através desse e-mail tá bem? Então ok muito obrigada a todos obrigado pela paciência de me ouvirem e uma boa reunião a todas vocês sucesso muito obrigada nós te agradecemos sucesso para a senhora também para dar continuidade então a nossa roda de conversa convidamos agora a coordenadora do desculpa do CINEA responsável por várias atividades ligadas ao social que sobra regional de matéria de Federico Pensado Muito bem boa tarde Clarice boa tarde a doutora Nadine também as agricultoras Deise e Rafaela que nos acompanham nesta tarde o nosso diretor Alencar e é claro todos que estão conosco nessa tarde uma tarde que se não fosse pandemia muitas mulheres rurais estariam em reuniões e cursos com as nossas extensionistas rurais em todo o estado mas que bom que nós podemos inovar e estar juntas nesse momento através da tecnologia e aceitaram esse convite para esse bate-papo nesta tarde sobre o tema que me cabe falar um pouquinho das mulheres na pandemia e a primeira pergunta era também como eu me senti nesse momento eu preciso falar um pouco então da minha função junto ao escritório regional Frederico Westphalen onde a gente atua na área social ordenando alguns temas entre eles as questões de gênero e o trabalho com mulheres rurais e a nossa agenda sempre foi assessorar os colegas indo até os municípios indo até a propriedade rural inclusive para prestar orientação para fazer planejamento de atividades nas mais diversas áreas e com a questão desse momento que estamos vivendo com a pandemia como a minha saúde eu passo por um problema já há 10 anos de um distúrbio respiratório obstrutivo grave então eu sou do grupo que faz teletrabalho ou trabalho à distância e para isso a gente precisou então entender essa nova fase esse novo momento de como assessorar os colegas de como chegar até eles e também como chegar lá nas mulheres rurais então isso tudo muito novo então é claro no início teve aquele momento e agora o que a gente faz que material a gente produz qual é o melhor assunto para chegar até elas neste momento principalmente a prevenção a questão da saúde no primeiro momento depois a gente foi acalmando também percebendo que o trabalho estava ocorrendo porque nossas equipes também ficaram por um período de tempo também com os escritórios fechados alguns dias mas depois o pessoal já retornou para ir a campo e dessa forma então levando orientações nós ficamos no teletrabalho assessorando a distância produzindo material como cards apostilas dicas de rádio vídeos tudo isso a distância com os colegas de campo para chegar melhor nas agricultoras e eu queria até nesse momento mandar um abraço para ficar registrado aqui aquelas agricultoras que na nossa região pediram para as extensionistas esse bate-papo vai ficar gravado porque eu não vou poder assistir é no horário que eu vou trabalhar lá com as vacas de leite então que elas também se sintam incluídas nesse momento elas vão poder assistir também esse momento que foi pensado também para todas as agricultoras rurais e todo o nosso estado e aí falando um pouquinho desse material que a gente encaminhou procura assessorar ainda ainda estamos nesse teletrabalho semana que vem vamos providenciar mais um material que vamos chamar de jornada inspiração mulher rural também vai chegar até vocês onde vamos diariamente mandar materiais e principalmente para a saúde mental a gente sabe que a mulher é aquela que melhor se adapta às situações e à realidade mas também é aquela que talvez mais sofre nesse momento eu trago aqui depoimentos das minhas colegas da área social e que elas trazem lá do trabalho do dia a dia das agricultoras aquela reunião aquele curso que elas iam participar junto com a extensionista ou até mesmo junto com outras entidades do município era o momento que elas podiam sair de casa e compartilhar com as outras ou até mesmo crescer e resolver seus problemas eu tenho usado muito no meu trabalho essa afirmação que a mulher ela se fortalece em grupo em conjunto nós mulheres precisamos compartilhar nossos sentimentos a gente pode ver que os homens quando se reúnem qual é o assunto deles são assuntos mais distantes mais abstratos agora nós mulheres falamos dos nossos sentimentos da doença que acomete algum familiar da educação dos filhos trocamos receitas nós somos tão diferentes dos homens assim como eles são diferentes de nós só que muitas vezes cai nos nossos ombros carregar essa diferença então é nesse contexto que nós precisamos trabalhar com o protagonismo e o empoderamento das mulheres rurais e é por isso que a Imatera está há seis décadas no estado do Rio Grande do Sul completamos há poucos dias 65 anos e sempre a mulher foi um público para trabalhar com o protagonismo e do movimento feminino muito muito se avançou muito se se construiu ao longo dessas décadas a participação das mulheres mas se hoje a mulher já vota né hoje ainda a mulher apanha e eu eu quero trazer aqui um pouquinho desse assunto também porque foi o tema da doutora Nadine quando ela falou da violência contra a mulher inclusive o nosso diretor colocou a disponibilidade e como nós podemos também fazer com que a mulher tenha acesso aos serviços nos municípios né essa proteção eu conversava com que eu a a Obrigada. Deu contato com a Dulcinea para ver o que está acontecendo lá com ela. Mas, enquanto a gente não consegue voltar com a Dulcinea, nós vamos chamar a... Voltou, não sei por que caiu. Com licença. Com licença. Eu não sei o que acontece, hein? Só vou pedir uma gentileza para fecharem as suas câmeras e os seus microfones e deixarmos só abertas as câmeras das debatedoras, para que a gente possa identificar quem está falando, tá bem? Obrigada. Eu continuo aparecendo... Bom, eu falava aqui, eu conversei com os delegados regionais aqui de Palmeira das Missões e também Sarandi, e eles me colocaram a questão, assim, da porcentagem da busca de mulheres pelos serviços, então, na Polícia Civil. E a maioria é a mulher urbana. E isso me chamou atenção, né? Para que nós também percebêssemos esse dado, onde eles falam em 90, 95% das mulheres que buscam a Polícia Civil são mulheres urbanas. Bom, podemos pensar que não existe esse problema no meio rural? Ou podemos pensar que a mulher rural não busca esse serviço? Principalmente por alguns fatores, né? Que ela ainda tem problema de locomoção, será que todas já têm a sua carteira de motorista? Isso é um desafio, né? E é um direito de vir, inclusive para ir nas reuniões, para ela poder ir até a farmácia, para ela poder se deslocar. Então, a gente tem incentivado muito também essa questão da carteira de motorista. Mas, então, é pouca porcentagem da mulher rural que busca o trabalho da Polícia Civil aqui na nossa região. Falo por aqui, que eles atendem Frederico Westphalen também. Uma, porque a mulher ainda é muito dependente, dependente, então, dos familiares para se deslocar e também dependente economicamente. Então, a gente sempre pede para as mulheres rurais, e a você que está me assistindo, eu faço essa pergunta, quando você precisa de dinheiro, você pega ou você perde? Como é que está a gestão da renda na família? Sendo que você tem até mesmo três turnos de trabalho, a primeira que levanta, a última que vai deitar. Então, acho que nós precisamos realmente voltar esse nosso olhar para as mulheres rurais e a questão da violência doméstica, devido a ela não ter muitas vezes essa liberdade de ir e vir para denunciar ou buscar ajuda, por falta de autonomia e pelo medo. E lá no meio rural, como as casas são mais distantes, então, se o agressor falar alto, gritar ou até mesmo agredir, os vizinhos não ouvem e a mulher fica calada. Então, só queria fazer esse recorte aí, já que também esse é o tema que a doutora Nadine nos trouxe, e continuar falando então do nosso papel de extensão rural e assistência técnica junto a esse público rural e também a quem nos demanda o nosso trabalho. Eu quero trazer aqui também a questão do novo normal que tem se ouvido muito na mídia, e para nós mulheres o que isso provoca? Como nós enfrentaremos isso? Já que a mulher é aquela que se adapta mais facilmente, pode ver em casa, quando você precisa fazer economia, precisa cortar algum gasto, quem é que é a primeira a fazer economia, quem é que muda o ingrediente da receita, quem é que deixa de comprar uma roupa para si, então, quem somos nós neste novo momento? E deixar aqui como um recadinho, como um lembrete, para que a gente passe então a se observar quais são os nossos potenciais, as nossas habilidades e que talvez nesse momento de maior reclusão a gente até tenha se dado conta ou se redescoberto. Eu vejo muitas mulheres retomando a questão do artesanato. Observava aqui na minha cidade que uma das lojas assim que tinha fila, o pessoal informava isso, sempre era na casa das linhas, porque o pessoal retomou bastante o hábito do crochê, do macrame, do tricô e fora as habilidades de artesanato, hoje a mulher está entrando e deve entrar muito na questão da gestão da propriedade rural, que é essa questão de saber onde vai o recurso da propriedade e também no que investir. Mas se ela não for em reuniões, se ela não se atualizar, como é que ela vai discutir esse assunto no final da tarde na hora do chimarrão com o marido? E isso agora, como a mulher ela é multitarefa, é ela que provavelmente está se adequando melhor às ferramentas tecnológicas nesse momento. Porque eu tenho relato das colegas que me trazem, me informam isso, das mulheres que estão felizes por estar participando de reuniões assim, por estar recebendo material pelo WhatsApp, é uma forma delas se sentirem acolhidas, é uma forma de diminuir um pouco aquela carência. Poxa, a extensionista ou técnico da Imater lembraram de mim, estão me mandando o material que eles acham pertinente para esse momento. Então, é esse pensamento que a gente quer deixar para vocês, alimentar a própria vida e o comprometimento com o otimismo. Acho que essa é, sempre deveria ter sido, mas que a gente agora nesse momento leve isso para a vida, um comprometimento realmente com a própria vida, com o otimismo e usar da sua intuição, da sensibilidade e da coragem, como a delegada Nadine trouxe para nós também. E a consciência do valor da vida humana, nesse momento também ficou muito, muito, muito aparente isso, os valores, a saudade do abraço, a valorização do familiar que está longe, a saudade das festas, das reuniões, dos encontros. E aí, essa perguntinha e também uma dica, que realmente, quando tudo isso passar, que a gente valorize realmente aquilo daquilo que a gente teve saudades agora. Porque daqui a pouco passa todo esse momento e a vida de novo segue naquele ritmo frenético. E agora, muitas relações, elas se fortaleceram, o pessoal novamente poder dar mais atenção à família. Por outro lado, a gente sabe que a família também é uma estufa, até o momento, aquela boa convivência na família foi bem, depois teve momentos, de novo, pessoas que talvez há muito tempo não conviviam tanto, 24 horas, na mesma casa, na mesma propriedade. Mas, enfim, que depois a gente realmente valorize aquilo daquilo que a gente teve saudade agora, nesse momento. Clarice, como é que está o meu tempo? sabendo que o meu tempo ficou dentro do que foi proposto. Muito obrigada, então, Lucinéia, pela sua fala. É sempre bom te ouvir, tu traz as palavras de ânimo, de conforto, e também contando um pouco dessa experiência, tanto tua como mulher, quanto como profissional de matéria. E eu tenho certeza que cada um de nós, cada uma das mulheres, está se reinventando nessa pandemia. Então, agora, eu passo a palavra para a Deide e Cristina Miller-Greste, de Paraíso do Sul. Eu me diria também que as outras mulheres que são as pessoas que não vi para a gente poder enxergar como é que eu sou a palavra. Continua ruim o som, Clarice. A gente não sabe mais o que fazer. O Felipe já fez tudo aqui e não tem jeito. Boa tarde. Vamos continuar assim, então, seja bem-vinda, Deide, e fica à vontade para fazer a tua fala. Tá, boa tarde. Meu nome é Deide Cristine Miller-Greste, sou agricultora casada com a Eloy. Tenho duas filhas, a Gabriela e a Milena. Sou natural de Paraíso do Sul, mas moro desde 1996 no município de Novo Cabraes, onde temos nossa propriedade na localidade do Capão do Veado. Nós plantamos arroz. Eu participo de todas as etapas da produção de arroz, junto com meu esposo, desde o preparo da terra, plantio e a colheita. E, além do trabalho na lavoura de arroz, tenho produção de alimentos para o consumo da família, horta, pomar, criações, e que a família também ajuda a realizar. Na propriedade rural, o trabalho continua, a mão de obra é familiar. E quase tudo parece acontecer como antes, a não ser pelas filhas em casa, no horário que deveriam estar na escola. Mas saindo de casa, ou simplesmente ligando a TV, o rádio, acessando a internet, vemos que o mundo não é mais o mesmo. Em casa e no trabalho, dentro da propriedade, temos a segurança que as pessoas que vivem em cidades maiores não têm. Por quê? Precisam ir para a rua, trabalhar ou fazer compras e, dessa forma, estão mais expostas. Bem diferente do que acontece no interior, onde dificilmente existe uma aglomeração de pessoas. Estamos sempre tomando as medidas de prevenção e alertando as outras pessoas para que façam isso também. Embora, eu tenho bastante trabalho na minha propriedade. Gosto muito de me envolver em questões sociais. Por esse motivo, participo do grupo Amizade há vários anos. Fui tesoureira por dois mandatos e agora estou no segundo mandato como presidente e também participo da diretoria da comunidade. No grupo, que é assessorado pela Emater, eu coordeno ações sociais com as integrantes e seus familiares. No ano de 2019, nós transformamos o grupo, que era só de mulheres, em grupo de famílias, trazendo os familiares e as integrantes do grupo para participarem junto em diversas atividades. Este ano, devido à pandemia, as atividades mensais do grupo, como reuniões, cursos, eventos, foram suspensas. Entretanto, o grupo não parou. Continuamos nos comunicando, trocando mensagens e informações no grupo do WhatsApp. para fortalecer as amizades neste momento tão delicado e para manter o espírito de grupo, mesmo que de longe, cada uma na sua casa. Nosso grupo sempre participou ativamente de todas as ações sociais, que são propostas. Todo ano, fazemos a Gincana da Solidariedade, que é coordenada pela Emater e pela Associação de Mulheres Cabraisenses, onde temos tarefas sociais e ambientais para desenvolver e todas as integrantes se esforçam muito, pois os materiais são destinados às instituições sociais. Mesmo com os encontros presenciais cancelados, não perdemos o vínculo, estamos sempre na ativa. Certo dia, minha filha, que é estudante do curso técnico em enfermagem, sugeriu fazermos uma campanha em benefício ao Hospital de Caridade, de Cachoeira do Sul, pois este hospital atende a população gabraisense. Então, lancei a ideia no grupo e prontamente muitas pessoas começaram a contribuir com donativos e conseguimos arrecadar mais de 200 quilos de alimentos, materiais de higiene para encaminharmos ao HCB. Terminamos de arrecadar os donativos para o hospital e fizemos a entrega e agora já estamos programando uma nova campanha, pois este mundo precisa de mais fraternidade e humanidade e com certeza cada um de nós, seres humanos, podemos fazer algo, por mais simples que seja. Eu acredito que em tempos difíceis, quando cada pessoa fizer um pouquinho pelo próximo, as dificuldades se tornam menores e nós, como grupo, temos esse compromisso de exercer nosso papel de cidadão por uma sociedade melhor e mais justa para vivermos. E assim, quando tudo isso passar e pudermos nos reunir novamente, estaremos fortalecidas e ainda mais unidas. O mais importante nesse momento é ficarmos em casa, nós mantermos ocupados com coisas realmente importantes. O mais urgente é cuidar da nossa saúde, da nossa família e de todos que convivemos. fomos obrigados a dar um tempo para muitas coisas que estávamos acostumados a fazer. Nós reunir, nós visitar, ir às festas, fazer passeios, mas podemos aproveitar este momento para refletir sobre como estamos vivendo, sobre o realmente é importante para a nossa vida, podemos aproveitar o aconchego do nosso lar e a companhia da família, podemos fazer coisas que nos deixam felizes e podemos fazer coisas para deixar outras pessoas um pouco mais felizes também. Lembrar que sempre há alguém precisando de nós, seja de uma palavra de conforto ou de algo material, atender suas necessidades básicas e como é bom quando podemos auxiliar de alguma forma. Temos que acreditar que tudo isso vai passar e logo poderemos retomar as atividades. Poderemos nos reunir novamente e ter aquele convívio social tão importante para as mulheres rurais. Para finalizar, quero ler uma frase de um autor desconhecido, mas que resume bem o momento que vivemos. Tantas pessoas tentando provar que são melhores que as outras e um vírus paralisa o mundo mostrando que somos todos iguais. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, Deise. Estão ouvindo bem agora, pessoal? Melhorou? Está saindo bem, senhora Alice. Tá bom. Muito obrigada, Deise. A gente fica muito feliz com a tua fala e ver o quanto tu é motivada na atividade que tu faz e que mesmo com todas essas dificuldades que a gente está tendo agora, vocês conseguiram fazer algo diferente e que foi para contribuir com a sociedade, com a comunidade e isso é o que tem valor, nós podermos ajudar, nós podermos estar ali com aqueles mais necessitados. Meus parabéns e aí vamos esperar depois para ver se tem alguma pergunta também para ti. Obrigada. Fica com o teu vídeo aberto, tá? Deixa, Flávia, o vídeo dela aberto também. Ó, tem vários agradecimentos, parabéns. Então, convidamos agora a Rafaela Albuquerque Jacobs, que é produtora e empreendedora rural do município de Sância Véria para conversar conosco. Rafaela? Oi, boa tarde, Clarice, agradeço. Boa tarde, Rafaela, prazer em te ver. É, igualmente, é um prazer imenso o convite pela Emater, que sempre foi minha parceira inicial, né? Eu sempre digo se a minha agroindústria existe há 11 anos, né? Graças à Emater, que sempre me apoiou, desde o início, e agradeço também a Nadine, muito bem, muito boa fala dela, né? A Deise, do Cineia, parabéns para essas meninas, os participantes que estão também, né? Agradeço também tirarem um tempinho para nos apreciar, saber um pouquinho da nossa história, né? Que está, realmente, é um tempo de renovação. Renovação, inovação de tudo. Então, nós somos produtores de leite, e eu sempre digo, nós, eu sou, o meu marido também, somos produtores por opção, né? Eu era, eu trabalhei 10 anos na área de enfermagem, para a concursada, meu esposo é médico veterinário, e continua atuando também na área de veterinário, mas hoje nós, a família está integrada na propriedade, né? Produzimos leites, e dos leites, os nossos produtos, que são queijos, iogurtes, uma linha de sorvetes, artesanais, a gente procura trazer um produto saudável para o nosso cliente. E a Imaterno nos apoia sempre nesse sentido, né? Nos cursos de extensão. E o nosso foco inicial foi com a merenda escolar, quando nós iniciamos. e eu sempre dizia que eu, mim um pouco, nós dependemos somente da merenda escolar, né? A renda, porque se, em algum momento, políticas públicas votassem, né? Verba, e a gente não pudesse, nós não teríamos como sustentar a nossa propriedade. E a gente foi buscando outras alternativas, né? Trabalhávamos com a merenda escolar, feiras, e atualmente nós estávamos participando de duas feiras semanais, com os nossos produtos, aos sábados, e mais três feiras em escolas particulares, onde nós éramos convidados a participar. Com a pandemia, nós tivemos, assim, realmente foi como se tivesse tirado o meu chão, né? Nós estávamos também, inclusive, com um estoque de produtos para ir para a Expo Agroafubra, que a gente participa também, e chegou um, né, um ato dizendo, assim, que tinha sido cancelado. E a gente se viu muito, realmente, foi muito inusitado, eu fiquei um pouco apavorada, eu sempre fui muito otimista, né? Eu sempre estou correndo atrás, estou indo atrás, do que eu traço como objetivo, com certeza vou atrás para conseguir esse, essas, né, os nossos objetivos. E, com isso, eu, eu, eu vi a saída nossa, assim, mais, a nossa atividade foi as redes sociais, né? A gente veio, eu lembro que no grupo da família a gente comentou, eu disse, nossa, eu estou com estoque, eu não sei o que fazer, produto perecível, 30 dias, né, o nosso mercado, é feiras, foram canceladas, então eles, eu lembro que começou nas redes, um passa para o outro e foi. Então, assim, hoje nós estamos num mercado interessante, porque eu digo, além da merenda escolar, as feiras fixas que nós temos, hoje eu vi um outro mercado que são as vendas a domicílio, nós estamos, desde a pandemia, né, inicial em março, foi a maneira que nós achamos, iniciamos essas, divulgando, Instagram, WhatsApp, os amigos, então a gente teve muito apoio de outros, né, as pessoas estão, assim, elas estão se doando, existe uma solidariedade muito grande entre todos e isso é muito importante, né, e como a gente viu isso, é um agradecimento, um passa para outro e vai, então, assim, eu agradeço a todos, né, a todos que estão vendo, aos novos, as pessoas que irão também conhecer os nossos produtos, a poder compartilhar isso, e eu também sempre digo, assim, se eu posso ajudar o meu outro colega, né, porque a gente sabe das dificuldades da agricultura, eu sempre estou à disposição, né, acho muito interessante essa parte nossa de todas, e a mulher tem isso, né, ela consegue não ver só ela, ela vê um todo, um ciclo das outras pessoas, das dificuldades, e a gente está sempre procurando ajudar, e isso fez com que, eu acredito que nessa pandemia a gente vai colher grandes resultados, né, com certeza a visão das pessoas irão mudar, já mudou, e isso é bem interessante, no meu contexto familiar, não mudou nada, como a Deise comentou, que achei bem interessante, nós produtores, minha rotina diária continua a mesma coisa, né, eu só consegui ver a diferença na, realmente, da existência da pandemia, do isolamento, quando nós ligávamos a TV, optei até por não ligar mais, e quando nós íamos fazer as entregas, realmente não tinha, as pessoas estavam em isolamento, tinha mudado, parado, tudo, mas nós trabalhando aqui, ela, não, nós não tivemos diferença nenhuma, todos os dias, ao contrário, nós estamos com mais trabalho, nossa rotina se adequou, a gente tem a colaboração dos meus filhos, né, somos, eu tenho um menino de 11 anos, ele nos ajuda muito, ele é a coisa mais querida, eles têm aula, e uma menina de 16 anos, e o namorado dela também, que é muito querido, que também vem pra cá e também nos ajuda nas atividades rurais, e, então, é realmente agricultura familiar, nós nos enquadramos, né, nesse perfil de agricultura familiar, e eles continuam com as suas aulas online, então, eles têm o horário das aulas, das tarefas, não dá um tempinho, ajudam nós, né, eles realmente estão em isolamento, né, eles não saem, eles ficam em casa, e saem pra fazer as entregas, porque eu senti, assim, muito uma união, né, eu e meu esposo, a gente se uniu mais nesse momento, porque eu comentei que eu não esperava isso, né, eu fiquei muito preocupada nessa parte, assim, de econômica nossa, questão financeira, toda essa parte sou eu que cuido e administro na nossa propriedade, então, eu fiquei um pouco, nossa, e agora? E ele me apoiou, ele disse, não, se desespera, nós vamos dar um jeito, né, nós estamos juntos, isso, essa dificuldade, nós vamos passar como todo mundo, e ele, então, é meu parceiro de fazer as entregas que a gente faz, e a gente renovou nessa situação de fazer combos, né, então, a gente faz atrativos para os clientes, faz um combo semanal, então, faz um preço melhor, monta um kit, então, assim, isso atraiu, né, os nossos clientes, os nossos novos clientes, e a gente, foi a maneira que a gente teve que inovar, né, nesse momento de pandemia, né, mas, assim, eu estou bem satisfeita, né, e gostaria que, assim, torço para que outros colegas também, consigam ver alguma solução, né, e sei que a EMATER, tá, as secretarias, outros órgãos, eles estão todos em conjunto trabalhando para ajudar os agricultores, né, de todas as maneiras que eles estão tentando achar alguma solução e ajudar aos nossos, aos nossos colegas agricultores, e eu digo, assim, com maior coração, eu sou doutora rural com muito orgulho, eu tenho orgulho no que eu faço, eu gosto do que eu faço, né, tenho a paixão de ser produtora, escolha, e é maravilhoso. Não sei se eu estou no tempo ainda, não falei demais? Não, ainda está com o tempo, pode continuar falando, Rafaela. Ah, então, tá, não, porque eu, daqui a pouco eu não falei muito rápido, porque às vezes eu saio, parece uma matraca, né? Rafaela, você está sozinha nesse time, porque as mulheres são assim mesmo, né? Sim, isso é um dom das mulheres, eu disse, do Cineia, porque, é, é, esse, eu acho que é, vem, vem já da maternidade, do instinto materno, de acolher, de querer, né, ajudar todos, então, assim, eu, você sabe que o relato que eu tenho aqui na região é justamente isso, essa necessidade que as mulheres têm de conversar e que muitos estão isoladas por não, não ter a convivência social, né? Então, a única pessoa que talvez liga ou manda material ou chega até elas, é, é, a extensionista da Imater, né? Então, a gente sente muito que a mulher tem essa necessidade de conversar. Ai, eu adoro, gente, vocês não têm noção, mas, assim, ó, como eu comentei, Oi? Não, pode continuar, eu tenho uma, 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 uma mulher aqui dizendo para a Tique que tenho orgulho de ver você aqui, parabéns, continue perseverando, e assim, muita dedicação e qualidade dos produtos que desenvolvem sua agroindústria. Eu queria aproveitar também e te perguntar, tu disseste que tiveram que se reinventar, que mudar a forma de fazer as vendas, enfim, você, além da mudança dessa forma de fazer as vendas, o que mais vocês fizeram de diferente para alavancar esse, todo esse trabalho de vocês? tu diz agora na pandemia ou em geral, assim? Na pandemia. Na pandemia. É que nós, como é que eu posso dizer, nós buscamos as alternativas no sentido de que, hoje, querendo ou não, a rede social, elas são a chave de qualquer situação que a gente possa, qualquer problema, eu acho que possa vir de uma maneira de nós usarmos. E eu vou dizer que, até então, eu não sou muito de usar redes sociais, tanto é que a primeira vez que eu participo de uma reunião online, que eu ainda brinquei, Clarice, lembra? Eu disse, nunca tinha participado, mas deu certo. Mas foi uma chave, eu acho que extremamente importante essa. Fora, as outras, também a própria, a Prefeitura e a matéria aqui, nossa local, vieram atrás propondo para nós que temos uma associação de produtores rurais municipais, a gente também fazer as entregas, juntar os conjuntos, então, eu propus aos nossos colegas a ajudar nesse sentido, porque eu já estava à frente, né? Mas, assim, foi bem frustrante que alguns colegas meus, eles esperam que os órgãos entregue as coisas prontas para eles e eles só têm seu produto e entreguem. E eu acho que não é assim, né? Tem que ter essa parceria, mas eu não posso depender qualquer outra entidade, qualquer outro órgão. Eu tenho meu produto, eu tenho que ir atrás do meu cliente, eu tenho que saber onde colocar. Então, por isso que eu comentei, eu não posso, eu não poderia depender somente da merenda escolar ou PAA, como muitos seguem, né? E naquele momento, eu lembro que eu disse assim, gente, eu já estou com clientes prontos, vamos se organizar, né? Eu coloco vocês junto comigo, vamos fazer as entregas dos produtos de vocês e as pessoas, não. Todo mundo, de um grupo de 30 produtores, uma se manifestou, né? Então, a gente vê uma grande dificuldade também, eu acho que a gente não pode, como agricultor, tu não pode esperar que venha tudo, eu acho que a gente tem que ter iniciativa. Eu, eu, pelo menos, penso assim, se eu quero algo, eu vou ter que ir atrás. a iniciativa primeiramente vai ser minha, né? E, com certeza, o que eu posso falar com certeza, assim, é de que eu tive apoio, né? Muitas pessoas me apoiaram, que foi, que foi o que entra nessa parte bonita da solidariedade, né? Amizade, pessoas ser companheiras, então, eu acho que vários fatores me ajudaram a hoje eu não estar num, muitos estão ocupados, no sentido de que, dependendo, né, das entidades, da merenda escolar e alguma coisa assim, o meu produto até hoje não entrou, eu sei que vem um decreto e pode entrar agora, a merenda escolar vai ser distribuída para as famílias carentes, né, que fazem parte. No momento, nós vamos esperar, foi o que o, o pessoal da CEMEC, local, o meu iogurte, que é o que entra na merenda escolar, é esperar, eles têm esperança, digamos assim, que retome as aulas, que vá até janeiro e o meu produto vai entrar, então, num outro período, né, mas assim, eu não, como eu comentei, eu não, não fico esperando ou, né, eu não posso, eu não posso depender disso, né, as minhas vacas, elas têm, elas dependem de mim, então, eu sempre digo, se eu tenho animais que dependem, elas precisam do bem-estar, a alimentação delas tem que ser balanceada, assim, toda a parte de qualidade e o meu leite vai, vem desde a minha, do meu manejo com os meus animais, então, isso tem um custo muito grande para nós, esse custo eu tenho que correr atrás para poder, né, cumprir com os meus pagamentos, com essa correria de inovação de entregas a domicílios, a gente, que veio a facilitar também, porque nós não temos, nós só temos o SIM, então, com a liberação de o SIM poder vender em todo o estado, nós temos muitos clientes de Porto Alegre, nós estamos atendendo eles, então, isso, e realmente, são muitos clientes mesmo, né, que nós estamos atendendo, e, é uma experiência nova. Oi. Eu acho que já passou um pouco do teu tempo. Sim. A gente não quer, a gente sabe da importância do teu depoimento, e a gente entende que, realmente, quando nós podemos expor aquilo que a gente faz, e a gente tem orgulho do que faz, a gente faz com muita vontade, e demonstra isso através das palavras, nós temos ainda uns 13 minutos para encerrar essa nossa roda de conversa. Quero dizer que quem falou para ti aquilo foi a Beta, que é a nossa colega da gerência de comunicação, eu acho que tu conhece ela. conheço, conheço a Beta sim, um abraço e um beijo, Beta. E também nós tivemos aqui depoimentos de outras mulheres, agradecendo vocês, agricultoras, pelo belo depoimento. E agora, então, eu convido vocês três, que estão aí ainda as debatedoras, para fazerem questionamentos entre vocês mesmas. Então, a gente tem esses 13 minutos, vamos dar uns 10 minutos para vocês fazerem perguntas entre vocês, já que, por enquanto, não chegou nenhuma pergunta via chat. O que vocês acham? Estão dispostas a se desafiar nenhuma a outra? Vamos lá, Clarice. Eu perguntaria para as duas agricultoras, para a Deise e também para a Rafaela, elas têm uma rotina diária, com os seus afazeres, com a sua profissão, e que tempo elas destinam para a questão de liberança na comunidade, que a gente sabe que a mulher, ela tem essa capacidade de unir, assim como ela usa das estratégias para organizar a família, e intervir nas relações, se na comunidade elas usam esse dom também, eu vi que a Deise falou um pouco da inserção dela lá na comunidade, mas a Rafaela, eu quero dizer assim, dentro dessa rotina aí, com os animais e com todo o trabalho, sobra tempo para vocês desenvolverem esse lado líder de vocês? Sim, e a gente sente falta agora, né, das reuniões que nós tínhamos, dos cursos, né, que a Imater dava cursos para nós, né, e todo mundo pergunta às vezes pelo ato, quando vai começar as reuniões para a gente ir, né, a gente gostava muito, a gente faz o bingo depois da reunião, tem um café, depois a gente joga bingo com as mulheres, lá, a gente não vê a ordem de voltar, né. E a Rafaela? Eu, ah, estou aparecendo? Não, né? Mas estamos ouvindo. Então, atualmente, assim, a demanda minha na agroindústria e com os animais realmente toma muito o meu tempo. Então, eu sempre comento, assim, como a gente participa da Associação de Produtores Rurais de Estância Velha, sempre me coloca à disposição, faço parte da tesouraria, me coloca à disposição todo e qualquer movimento que eles precisarem, ou qualquer outra pessoa, indiferente, mas, assim, de me envolver em algo mais comunitário, com a comunidade, em geral, não, né. Há poucos dias veio uma escola também e me solicitou, Rafaela, nós estamos com algumas famílias carentes, né, não tem problema nenhum, que pedir, assim, brinquedo, roupas, doei produtos nossos, né, então, assim, se você, se eu não tenho essa iniciativa, isso, eu sempre digo, eu peco um pouco hoje, porque a minha rotina aqui me toma muito tempo, mas eu sempre estou à disposição, pediu, vou me programar, vou me organizar e vou participar, né, e a nossa associação faz um café colonial, que é, já é conhecido no nosso município, né, de todos os agricultores, então, assim, para nós é uma alegria, porque esse eu me envolvo muito, eu é aquela coisa, assim, eu envolvo meus filhos e todo mundo e é todos os produtores, a gente consegue trazer muita gente distância velha, fora, para conhecer os produtos que o café colonial oferece, e hoje é o conhecido como o melhor café colonial da região aqui, né, que, infelizmente, esse ano não vai ocorrer, mas no próximo, sinto-se convidados, né, com certeza irei convidá-los, mas aí, sim, eu gosto, é uma coisa que eu gosto muito, eu só não consigo tirar hoje um tempo mais para me dedicar em alguma outra atividade extra, fora da propriedade. legal. E os filhos? Alguém, você está ouvindo que gostaria também de fazer alguma pergunta, além das debatedoras, perguntarem uma para a outra? Tem a colega Sônia de Sirico que diz, por mais momentos como esses, vamos proporcionar, né, vamos nos desafiar e fazer. A Rafaela e a Deise, os filhos, vocês conversam sobre a sucessão rural, sobre a continuidade da propriedade rural? Deise, Deise, desculpa, a Deise antes falando, é que eu até ia perguntar antes para a Deise, que ela também comentou que tem as filhas, né, mas, eu comento com o meu esposo, nós somos opção, né, nós fizemos totalmente o inverso, pessoas urbanas que vieram para a zona rural, que dedicamos a isso, né, e tenho prazer nisso. Meus filhos ajudam e se envolvem muito, mas, assim, eu comento com o meu esposo, isso é um sonho meu e dele, nós estamos vivendo o nosso sonho, esse é o nosso objetivo. Então, os filhos participam, mas eles não são obrigados a viver o nosso sonho. Eu acho que qualquer pessoa para ser feliz, ela tem que viver o seu sonho. Então, se os meus filhos desejarem fazer qualquer coisa profissional, né, em outra área, eu sempre digo, eu sou mãe, vou estar lá apoiando. Então, assim, esse é o nosso sonho. Então, vamos eu e meu marido viver o nosso sonho, né, e eu acho que isso é bem importante as pessoas terem isso, porque, senão, elas vão, elas podem vir a frustrar os seus filhos, tendo com que eles vivam uma coisa que não é obrigada, né, que não é o sonho deles, e os pais, que daqui a pouco investem muito e pensam, meu filho vai, né, vai ter uma conta, vai seguir a nossa profissão e eles não vão querer. Então, assim, isso sempre, eu sempre comento isso com meu esposo e reforço, né, assim, vamos nós, estamos felizes hoje, vamos viver o hoje, né, nossos filhos, a gente vai deixar para eles escolhendo a profissão deles. Que lindo isso, Rafaela. E a Deice? E tu, Deice? E tu, Deice? Ah, eu também, que nem a Gabriela, já tem 18 anos, né, ela desde os 12 anos, ela sempre está junto com nós, na lavoura, às vezes até pergunta, pai, o que é que eu ia para fazer amanhã, né, e nós também, primeiro ela quis ficar em casa, mas agora, daí, optou por fazer enfermagem, mas como agora, na pandemia, está em casa, mas ela, assim, adora ir junto, ajudar nós na lavoura, né, e aí nós temos uma Milena, de 10 anos, essa já não, assim, porque ela teve problema, ela nasceu surda, mas graças a Deus, a gente fez o implante coclear, e hoje ela fala pelos cotovelos, graças a Deus, né, assim, a gente descobriu, quando ela tinha 2 anos, porque ela não falava nada, nada, só gritava, assim, a gente começou a desconfiar, e a gente fez exame, aí deu que ela, ela tinha surdez bem profunda, mas graças a Deus, tudo está bem, e ela já, como os médicos dizem, por causa do aparelho, né, não é para ir na poeira, então a gente já, ela já, desde a pequena, já está criada, assim, diferente do que a outra, desde, a Gabriela, desde pequenininha, sempre gostou de ir junto, no trator, né, em cima do granelheiro, com arroz e tudo, e a Milena já, a gente, já criou um pouco diferente, porque ela não, não é para pegar a poeira, como eu estava falando, né, mas ela gosta também, de ir junto, mas aí, de vez em quando, eu deixo ela ir junto, porque ela adora também, ficar em cima do trator, né, uma novidade para eles, é isso, eu acho. Tem uma pergunta aqui, apesar da agricultura, não ter parado, durante a pandemia, se vocês mulheres, consideram que haverá mudança, na rotina, vocês mulheres agricultoras, vai ver mudança, na rotina de vocês? Olha, para mim, mudou pouco, só assim, se a gente sai, daí a gente vê como mudou, porque tu não entra em lugar nenhum, sem máscara, né, mas em casa, assim, continua, eu tenho minhas vacas também, como a outra, a Fai, ela falou, também, tiro leite, faço queijo, adoro fazer essas coisas, me envolvo, assim, amanhã toda, quando vejo, já é hora de meio dia, para a gente fazer almoço, seu marido já chega, pergunta, ué, almoço não está pronto ainda, né, e eu lidando com meus queijos e coisa, adoro fazer isso também, eu acho que, assim, no interior não mudou muito essa pandemia, né. Eu também colocando, como a Deise, só complementando, não muda, na nossa rotina do campo rural, não mudou, se não mudou agora, durante a pandemia, com certeza, depois, não vai mudar, né, a única coisa que mudou, para nós aqui, seria que acrescentou mais, né, uma opção de venda, que vai ser a entrega domicílio, só isso, além de todas as feiras que eu tenho, a merenda escolar, esse vai agregar, né, mas que eu fico muito satisfeita, com isso, mas, a gente se envolve muito, são, nós trabalhamos, eu sempre digo, 365 dias do ano, quem se envolve, principalmente com vaca, a parte, assim, de vacas de leite, leite, duas vezes ao dia, então, nós temos a rotina de tomar, tirar o leite de manhã, né, agora no final da tarde também, meus filhos já estão envolvidos, as vacas já estão tratadas, daqui a pouco já vou para a sala de ordenha, eu gosto de, né, de trabalhar com essa parte também, mas a nossa rotina é, é, é normal, sem mudança nenhuma, a gente sente a diferença, né, Deise, quando a gente vai para a cidade, né, a gente sente, fora disso não. Uma última pergunta, então, pessoal, para vocês, em termos de economia e saúde mental, alguma diferença? para todas agora, né? Temos dois minutinhos só para encerrar. Olha, acho que não, assim, também não sei dizer, né, mas, ai, sei lá, me encabulei agora, gurias, não sou muito dele, tá? Em questão, sério, Rafaela. Em questão de economia, a gente teve que, eu acho que todos tiveram que rever, né, nossa economia com certeza, né, diminuiu, então, nós temos que fazer alguns cortes, reajustar, essa demanda. Em questão de saúde mental, não, eu, eu digo por nós aqui, na nossa convivência aqui, né, nós estamos muito, muito unidos, então, eu acho que isso fortaleceu qualquer dificuldade que possa vir a aparecer para nós. É como ela botou da economia, assim, nós, graças a Deus, deu um ano cheio de colheta, né, porque, como, como deu essa seca aí, tem pessoas que não colheram nem a metade, né, mas, graças a Deus, não é nosso caso, né, mas, tranquilos, assim, a gente tem que saber que, que, tem, às vezes a gente tem gastos que, que às vezes tu nem espera, né, tem que ter uma, uma noção também. É isso, gurias. Obrigada, viu, por participar aí, né, para fechar, então. Sim, nós que agradecemos, mas vamos deixar do Sinéia, só dar o depoimento dela, daí vamos encerrar, então. Muito bem, quero agradecer também o convite, Clarice, toda a equipe da Imater, um prazer conhecer agora a, a Deide, a Rafaela, a doutora Nadine também, uma mulher que também nos inspira, assim como as agricultoras, né, como eu falava já durante, a nossa conversa, a mulher sempre foi muito corajosa, né, mesmo com medo, muitas vezes ela vai, e tem que ir, né, e assim as mulheres também estão se comportando, nessa pandemia, lá no meio rural, as atividades continuaram, né, o que mudou foi a nossa forma de chegar, devido a esses cuidados com o distanciamento social, mas, para as mulheres e para as famílias, a gente vê que elas continuam, as suas rotinas, né, o que me preocupa um pouco é a saúde emocional, sim, por causa dessa necessidade que a mulher tem de compartilhar, né, ela vai se adaptar tranquilamente a, a, a esse novo normal que muitos falam, né, mas que para o meio rural continua, só vai mudar mesmo essa questão da, dos relacionamentos e a sociabilidade, e que, com muita espiritualidade, né, que é outra característica da mulher, porque na família quem puxa a oração, geralmente são as mulheres, né, sabem o poder da oração, da fé, independente da religião, e isso tudo vai continuar, parabéns às mulheres que participaram, que se desafiaram, né, sempre é um desafio, a gente estar à frente das câmeras, né, e também a todos que nos acompanharam até aqui, a Emater segue, firme, forte, chegando nos lares dos agricultores de todo o estado, de uma forma ou de outra, e contem sempre conosco. Então, agradecemos. Só também gostaria de agradecer, agradecer a participação, tá, foi muito bom, realmente, o bom foi que a gente ficou na, na câmerazinha do, do Note, daí é mais tranquilo, né, do Cineia, porque câmera mesmo é complicado, mas assim, um prazer em te conhecer, um prazer a todas, desde sucesso para vocês, aí, que dê tudo certo também, fiquem com Deus, sabe as tuas palavras de fé, do Cineia, obrigada mesmo, Clarice, e a todos da Emater, tá, um abraço, um abraço virtual, a todos. Obrigada então, do Cineia, Rafaela, Deise, e a doutora Nadine, pelas belas palavras, e por toda essa motivação, que demonstram, mesmo com todas as dificuldades, que nós temos enfrentado, nesse momento, e realmente, precisamos estar unidas, buscando sempre o melhor, para cada um de nós, dos nossos familiares, e da sociedade em que nós nos encontramos, um abraço a todas, um bom fim de dia, e até uma próxima, beijando o coração. E, Clarice, quando que é a próxima, as próximas mulheres, a se desafiarem, a fazer esse bate-papo. É, vamos ver, né, vamos desafiar outras mulheres, a virem conversar conosco. Isso aí, valeu. Valeu, um abraço, tchau. Tchau. Tchau.